Você já parou pra pensar porque tanta gente adora assistir o programa do Big Brother? Basicamente, o que tá rolando ali é, são pessoas normais vivendo a vida delas, só que você tá tendo acesso àquilo, tá tendo acesso à intimidade das pessoas, você consegue ver o que elas fazem em determinadas situações, o comportamento delas. E é um desses motivos que as pessoas, ao invés de viverem a vida delas, elas preferem assistir a vida de alguém. E aí, eu levo essa discussão pra um caminho ainda mais profundo. Será que a vida que a gente vive agora, tudo que você tá enxergando ao seu redor, é uma realidade ou você tá participando de um reality show? Ou seja, será que essa vida não pode ser simplesmente uma simulação? Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouco sobre a teoria que eu particularmente compartilho, teoria da simulação, que tudo isso não é real, mas foi criado em computador para simplesmente virar de entretenimento pra alguém que tá assistindo a gente. Ficou confuso? Calma que vai ficar ainda pior. Fica ligado nesse vídeo que pode mudar muito a sua percepção da vida. Eu sei que esse é um tema um pouco delicado, então eu vou tentar falar de uma forma bem simples com vocês, porque eu não quero entrar na parte técnica de física quântica nem nada relacionado a isso. Então vamos lá. Você já ouviu falar do jogo The Sims? O The Sims é basicamente um joguinho de computador, você coloca uma casinha lá e você coloca uma família lá dentro, um homem, uma mulher, eles começam a ter a vida deles, eles começam a conhecer os vizinhos, aí eles vão em uma festinha ou outra, eles fazem filhos, eles namoram, eles vão nadar, fazem churrasco, basicamente a vida de um ser humano normal. A diferença é, é você que tá moldando aquele comportamento. Por mais que você não defina tudo o que vai acontecer no jogo, porque eles conseguem ter a vida deles naturalmente lá acontecendo, o joguinho vai acontecer se você mexer nele ou não. Mas você pode definir a roupa das pessoas, você pode definir a personalidade, você pode definir a casa, você pode comprar móveis novos, pra cá você vai expandindo. É realmente um jogo divertido pra você fazer. No fundo, ele não tá agregando em muita coisa na sua vida, assim como Big Brother. Basicamente o que acontece é, você fica vendo humanos ali se mexendo pra ver o que acontece entre eles. É isso, esse é o seu passatempo. E aí eu te puxo pra mais uma questão, pro avanço da tecnologia. O The Sims foi criado há muitos anos atrás e até hoje ainda é um jogo bastante popular. Claro que ele vai evoluindo a qualidade gráfica, os comportamentos dos jogadores, etc. Mas se a gente pega alguns jogos de tiros de primeira ação, por exemplo, e se você joga aqui lá numa tela grande com um som de qualidade, você tá basicamente dentro do jogo. Muitas vezes, quando você toma um tiro nesses jogos, parece que você mesmo tomou aquele tiro. Aquilo lá te assusta tanto, entra tanto dentro de você, que parece que você tá dentro daquele cenário. Tamanha a perfeição que a gente chegou com a tecnologia. Mas aí eu te faço uma pergunta. A gente tá em 2021. Quantos anos a gente passou pra ter evoluído a tecnologia tanto assim? Uns 20 anos, talvez. 20 anos pra trás não tinha games, basicamente, de alta qualidade. Eram jogos bem básicos. Ou seja, em 20 anos a gente conseguiu chegar num nível de perfeição do jogo assombroso. Imagina o que vai acontecer daqui 50 anos com os games. Você consegue imaginar, com a proporção de escalabilidade que a gente tá tendo na qualidade da tecnologia, onde a gente vai chegar daqui 50 anos? Basicamente perfeito esse tipo de jogo, correto? E aí eu faço outra pergunta. E daqui 100 anos? E daqui a mil anos? Onde você acha que a tecnologia pode chegar daqui mil anos? E é daí que a gente entra na teoria da simulação. Eu imagino que, sim, daqui 100 anos a gente consiga simplesmente simular um ser humano. Sim, se você acredita que 100 não, que tal mil? E pra chegar nessa conclusão, você não precisa ser um expert em tecnologia. É só ver os passos que a gente tá tendo de upgrade na tecnologia. Aí a gente entra na parte do Big Brother real. Se daqui mil anos, ou daqui 100 anos, a gente consegue criar uma simulação de pessoas, o que impede da gente não ter feito isso ainda? O que impede da gente já não ter alcançado esse mil anos daqui pra frente, criado essa simulação e nós hoje sermos ela? Sabe aquele personagem do Big Brother que você tá assistindo na TV? E se ele não existe de verdade? E se aquilo for uma simulação dentro da simulação? Tem um filme muito legal do Jim Carrey, em 1998 foi criado, chamado The Truman Show. O Truman Show é basicamente um personagem que ele sai pra vida dele rotineira normal, e aí tudo que acontece ao redor dele é uma ilusão, é um cinema. Só que ele é a única pessoa que não sabe. Então todos os atores ao redor dele, que dá bom dia pra ele, que vende o jornal na banca de revistas, o chefe dele no escritório, são todos atores fazendo o Jim Carrey, o Truman, achar que ele vive numa vida real. E aí em certo momento, o Jim Carrey tenta sair daquele estúdio. Por quê? Tem um limite do estúdio que foi criado, afinal, tem todo o desempenho, não só tecnológico, mas operacional também, pra criar aquele cenário. Você não pode criar uma coisa sem limite. Então na hora que ele tenta sair daquilo, assim como num jogo, você tem uma barreira, você vai chegar num ponto que você não consegue sair daquilo. Por que você não consegue? Porque a simulação não quis ir tão longe assim, porque não são todas as pessoas que vão ter interesse de buscar aquilo. Assim como num jogo, num SimCity, por exemplo, que você constrói sua cidadezinha, você tem um limite da cidade, você não consegue a mais daquilo, porque precisaria de muita computação pra conseguir criar um negócio tão perfeito. Só que, daqui mil anos, a gente possivelmente vai ter um computador muito bom. Mas mesmo assim, não seria bom o suficiente pra criar um universo inteiro que a gente consiga explorar. Então a gente tem um planeta hoje chamado Terra, e lá dentro tem todos esses detalhes que você sabe muito bem o que acontece. Só que quando a gente começa a sair desse planeta, a gente começa a ir pra um sistema muito mais complexo, que ainda não foi criado pra toda a população. Ou seja, quando a gente resolve explorar a galáxia. Vocês já pararam pra descobrir o tamanho da galáxia? Ela é muito maior do que o planeta Terra que a gente vive, infinitamente maior. Só que, por que a gente nunca descobriu algo lá? Porque talvez a simulação que a gente vive foi criada em um único planeta. As pessoas que estão assistindo a gente, por cima, igual você assiste um Big Brother, olhando a tela, talvez elas estejam satisfeitas com o que acontece lá dentro. Por exemplo, se falta um pouco de emoção, caso a nossa simulação seja com fim de entretenimento, fala assim, vamos jogar um tsunami ali naquela parte da Ásia, pra dar um pouco de agitação? Ou o mundo não tá evoluindo muito, tá meio parado, tem muita gente velha que não tá morrendo, porque a ciência encontrou formas de manter as pessoas vivas por mais tempo, só que essas pessoas velhas não estão produzindo nada, não tá elevando a qualidade do mundo. O que a gente faz? Vamos jogar um vírus ali, um Covid, talvez, pra dar uma eliminada nessa população, e manter simplesmente as pessoas mais jovens e mais ativas, pra que elas consigam voltar a produzir e expandir a Terra. Se isso for a simulação que a gente vive, você já parou pra pensar nisso? Eu sei que esse é um vídeo basicamente introdutório, pra que você reflita sobre nós estarmos vivendo em uma simulação. Eu sei que tem muito conflito religioso, se você pegar o livro da Bíblia e ler tudo que tá escrito lá nele, você vai falar assim, não, não é a simulação, tá escrito aqui na Bíblia. Só que, e se a Bíblia também faz parte da simulação, como um livro criado pra que as pessoas saibam seguir regras e não se matem ou não acabe com o mundo de uma vez por todas? Então, o cara lá da simulação fala assim, ó, vamos jogar aquele livro ali pra essa religião, esse outro livro aqui pra essa outra religião, e esse outro tipo de comportamento pra essa outra aqui. Essas populações vão saber se comportar de uma forma que a simulação dure bastante tempo e evolua. É muito louco pensar tudo isso, não é? Só que, quando você para pra refletir algumas coisas que acontecem no seu dia a dia, você começa a falar, é, talvez até faça um pouco de sentido esse negócio de simulação. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de absolutamente nada, mesmo porque eu nem tô usando os dados técnicos ou científicos pra isso. Eu quero só abrir um pouquinho uma chama na sua cabeça de acreditar que, talvez, a gente não tenha vindo do passado como a gente acredita, mas sim do futuro. Talvez a gente já tenha chego lá na frente, em um ponto que a tecnologia é extremamente avançada, e a gente simplesmente tenha criado uma simulação pra colocar, talvez, nós mesmos aqui, em 2021, se comportando como se fosse um verdadeiro Big Brother, ou como se fosse um Truman Show, ou então um jogo do The Sims. A resposta eu ainda não tenho. O que eu posso te dizer é que tem várias explicações bastante científicas que vai dando bastante argumentação pra essa realidade. E assim como na parte da religião, você também não tem provas específicas. O que você tem são livros escritos por pessoas aleatórias, que, na verdade, você nunca teve acesso a elas, você não consegue provar a veracidade, só que te fazem bem. E esse é o ponto que, na minha opinião, é o mais importante que existe da simulação. Assim como de qualquer outra religião. A crença. Se você tem uma crença que te faz bem, por que não aceitar ela? Se acreditar em Jesus Cristo vai tornar a minha vida muito melhor, e eu vou continuar evoluindo nessa vida, eu vou atingir meus objetivos, perfeito, é claro que eu vou acreditar em Jesus Cristo. Pra mim, é muito mais fácil acreditar que a gente vive numa simulação, e isso me permite fazer uma das coisas que, na minha opinião, é mais importante pra evolução humana. Tomar riscos. Sabe por que é importante tomar riscos? Porque você faz coisas sem medo de morrer, ou sem medo de uma consequência muito negativa. Por quê? Isso é uma simulação. Talvez quando você morra na simulação, você simplesmente volte lá pro futuro, pra onde você tava, ou talvez você seja realocado em outro lugar da simulação, N coisas podem acontecer. E aí eu já começo até a entrar um pouco na parte do filme Matrix. Se você não assistiu, é fantástico assistir esse filme, e ainda mais depois de pensar que talvez a gente viva em uma simulação. Eu vi o Matrix, sei lá, eu tinha uns 10 anos de idade, depois vi com 20 de novo, depois vi com 30 de novo, e eu faço questão de ver a cada 5 anos, pelo menos. Porque a percepção que eu vou tendo da vida, que eu vou aprendendo com a vida, e que eu vou vendo no filme, aquilo começa a se tornar tudo tão real, que você fala, cara, o que eu acreditava lá atrás, as pessoas acharam que eu era maluco, hoje, quando eu sou adulto, e passei por tudo isso na vida, tá fazendo ainda mais sentido. Eu sei que é muito difícil, para começar a tentar pensar na teoria da simulação, você pode pesquisar muita coisa a respeito, não só aqui no YouTube, mas também no Google, existem vários livros relacionados, vários artigos científicos, que falam mais sobre a Simulation Theory, e eu particularmente acho que, se você tem algum tipo de curiosidade, para saber a origem humana, o que acontece depois da morte, ou para tentar explicar tudo isso que a gente vive, essas confusões que acontecem na vida, é uma pesquisada sobre essa teoria da simulação, que talvez possa mudar a sua vida, assim como mudou a minha, principalmente na parte das crenças, eu me sinto uma pessoa muito mais tranquila, e mais feliz de acreditar que sim, isso é uma simulação, mas agora, eu queria saber o que você acha, você acha que a gente vive em uma simulação, ou você acha que a gente veio criado por um Jesus Cristo, ou por Alá, ou por um Buda, ou por um Ganesha, ou qualquer outro deus, desses que a gente encontrei pelo planeta, deixa aí suas opiniões aqui no comentário, quem sabe eu faça um vídeo, e um pouquinho mais dentro, mais técnico, sobre esse tema, que está ficando tão em evidência, conforme a tecnologia vai evoluindo, manda aí, e dá um joinha nesse canal, se você curtiu, e me segue também lá no Instagram, no canal do Boris, valeu, um grande abraço.